Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Dragon Age Inquisition, eu vou falar a campanha do Grum Brindle. Ok, eu vou vim aqui falar com a Cassandra pra vocês verem a patada que ela vai dar no cidadão que tá aqui, vale a pena velho, na moral, vai tocar um turn now for watch no fundo aí. E o que nós devemos fazer exatamente? O que você sempre faz, desculpa. Nós já falamos com o Comandante Cullen. Ninguém ouve. Queremos melhores quartos. Queremos que os Templados mantém em distância. E algum respeito por... Isso não é o círculo. Vocês magos são nossos alunos, não nossos alunos. Actem assim. Como nós temos que digamos... Comandar com ela? Uuuuuuuhm. Que batada. Que batada. As pessoas estão aqui como iguais, eles precisam se acostumar com o que isso significa. É o seu trabalho, depois de tudo, você criou essa aliança. Bem, espero que funciona. Qual outra escolha nós temos? Oh... Parece que eu me culo, não é? Eu não me desprezo. Na verdade, você fez bem. Você fez uma decisão quando precisava ser feito. E aqui estamos. Eu desejo que eu pudesse dizer que isso era meu trabalho. Você não estaria aqui se você não estivesse aqui contra a Chantry. Você está sendo gentil. Você está descontando seu papel nisso. Vamos fechar a caixa. Então nós podemos dizer o quão sucesso eu fui. Vamos ver agora que... Cadê? Em vós corações queimará. E eu já volto para vocês. Eu vou fazer o vencedor, mas eu vou deixar os minhas para a Pets. Então estamos aqui na mesa de guerra. Antes de mais nada, eu tenho alguma coisa para colocar aqui. Deixa eu ver... Eu nem fui precisar colocar... Como é que era o nome? Mãos habilidosos. Eu preciso de quatro pontos. Então eu vou só guardar. Eu tenho umas missões que você pode deixar aqui fazendo enquanto você está com o jogo fechado, aí dá algum item, alguma arma, coisa do tipo, então é bem interessante você deixar fazendo as missões. Depois eu coloco outra para fazer, então por enquanto eu vou focar aqui na missão principal, então cadê o botão que eu preciso aqui selecionar? Confirmar. Eu estou preparado, vamos lá. Quem eu vou levar? Se eu não me engano eles têm, eu vou enfrentar uma galera que acha que é de fogo, então acho que seria melhor levar a Vivienne que o Dorian no momento. Então eu vou levar ela. É o melhor que eu consegui pensar. Então Blackow para tankar, Sarah para dar dano, além de mim. Então vou confirmar. Na próxima quem sabe o Dorian pode vir. Não chamei você, gente. Que eu não falo. Focustem até o Herald, deixem sua vontade de me tirar. Eu quero mais de você! Eu vou cair! Você fez isso! Não precisa apertar nada! E acabou a missão! Então pra esse vídeo é isso! Não brincadeira! Tá acabando! Agora tem um buraco! Eu já não tinha isso! Eu já sei! 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 Você sabe quantos foram envolvidos! O sorte me colocou no centro! Um tipo de sorte estranho! Eu não sei se precisamos mais ou menos! Eu já sei! Mas você está certo! Essa foi a vitória da Aliança! Uma das poucas em memória recentemente! Com a brecha fechada, aquela Aliança vai precisar de novo foco! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu vou usar o 15! Então deixa! Tem outro cajado melhor do que o que você está usando? Nossa! Esse aqui! Um cajado? Não! Não! Um cajado resoluto! Parece bom! Bom! Esse aqui também é dano de frio, né? Então... Vamos usar esse aí por enquanto! Bora gente! Vamos lá defender o portão! Vá até os portões! Estou indo! E aí Cullen! O que pega? Cullen? Um guarda de guarda reportando! É uma força massiva! O bolo sobre a montanha! Under que banner? Nada! Nada! Eu não posso entrar sem você abrir! Eu sou Cole! Eu vim para te avisar! Para te ajudar! Na verdade é uma chapéu de mexicano! Você provavelmente já sabe! O que é isso? O que está acontecendo? Os templários vêm para te matar! Templários? Os templários vêm para os velhos! Você conhece ele? Ele conhece você! Você pegou seus velhos! O que é isso? O que é isso? Aquele templário! O que é que é isso? Ele está muito com medo que você pegou seus velhos! Cullen, dê-me um plano! Qualquer coisa! Avan não tem uma fortuna! Se nós teremos que nos mantém! Se nós teremos que mantém esse monstro! Temos que controlar a batalha! Vá fora e acalte essa força! Use tudo que você pode! Mãe! Você! Você tem a sanção para lhes engajar! Isso é Samson! Ele não vai fazer isso fácil! Inquisição! Nós é o Herald! Para sua vida! Para todos nós! Resistência elétrica! Vulnerável dano espiritual! Ah! Então tanto faz! Se nós tivéssemos tirar a bandeira ou não! Mas... Agora já foi! A fraqueza deles era a gente! Só olhar a barra não é gente aí! Viver aí! Porque a barra não tá louco! Agora eu vou atacar ela aí louco! Tranquilo! Eu tô pegando o item aqui sem pressa! Fique à vontade aí! Daqui a pouco a gente traz um cafezinho pra você! A gente tem bastante magia de controle diário! Então fica bem mais fácil! Lembrei que eu ainda tô jogando normal! Porque esse jogo no difícil é complicado! Achei que não era tão difícil não! Cara de escudo! Distrito de escudo! Preciso de escudo! Icidão? Eu tô jogando! Então tirou! Então atire! Ele atirou ou errou ali! Ou não! Ah, sentou! Ai sim! O que é isso? Tiremos. Boa, galera. Tiremos. Se você achou, nós vamos desleudar. Você chega para o outro trebuchet. Está caindo! Aqui. Temos que chegar a esse trebuchet caindo! Estou tentando, calma. Peraia pressada. Não posso nem correr de boa, pressando a vista. realmente não está atirando, tem 47 pessoas no bíblio joga nessa toca uma arqueira aqui, que é o chatão vamos aí, vou tentar pegar os 3 não deu, mas tá bom isso aí estava bem e falta esse guard daqui, vamos rai e falta esse guard daqui e tem outro arqueiro no bíblio então reconciliation detalhes e E aí Boa Tem mais gente aqui em mim Mais em vindo! Deixe eles fora do trebuchet! Eu acho que eles iam mandar uma mega magia quando eles fazem o Primerick todo, mas eles usam uma barreira. Utilize o Trabuco, já já. Utilize o Trabuco, stop firing! Fala! Chame, chame, chame! Kame, chame! Estou amando para o outro lado, meu irmão. Estou amando! Prontos, mano! Opa! Eu já estou amando! Avalanche pegar essa cidade que a gente tá também, né? Essa é tipo um ataque suicídio, né? Boa ativa! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ok, vamos correr? Não sei, pode! Nossa, meu personagem falou muito calmo, todo mundo para as portas. Avalanche! Avalanche! Como que eu ajudo? Como que eu te ajudo? Eu não sei como que eu te ajudo. Ah, meu filho. Avalanche! Então vai, meu filho. Eu acho que eu não preciso ficar te esperando, né? Ah, não tá tudo boa não. Com certeza vai dar certo a gente se proteger numa cidade de um dragão aqui. A cidade não tem império. Eu pedi todos para a chantria. É o único bairro que pode manter contra essa bosta. Mas, nesse ponto, só faça eles funcionarem por isso. Tá. Isso aí a gente sabe fazer. Pelo menos você tinha que matar o dragão. Vou ajudar a galera aqui, ó. Tem gente lutando. Vou ajudar a galera aqui. Tem gente lutando tudo dessa bosta. Foi tudo que eu vou fazer. Vou fazer isso aí. Vou... Vamos ver as coisas aqui. Vamos no Dispel aí Pra vocês parar com esses efeitos muito loucos que vocês estão vendo aí Ok, salve aí É nóis Vamos ver se a gente consegue salvar mais alguém Vamos ver! Inimigos! Vou focar no horror que eu falo agora primeiro Realmente esse vídeo vai ficar meio grande também Porque eu vou terminar a missão Com o horror que eu falo não posso bater porque eu tenho resistência neta, eu estou batendo muitos inimigos não pergunta nada bater no inimigo acho que aqui não vai dar em nada então a gente tem que voltar o caminho aqui não vai a lugar nenhum então tem a opção ali para resgatar os aldeões da vida, tem que achar mais aldeões adeos quem está precisando de ajuda vamos pegar os itens aí que eu não sei se a gente vai conseguir pegar depois alguém precisa de ajuda você está correndo em uma velocidade cadê? aqui? onde está todo mundo? eu não posso chegar até... eu ouvi alguém o port está obstruído ajuda eu acho que é você que tem que quebrar alguma coisa aí estou tentando velho eu te ajudo uma escada aqui uma escada aqui vou aqui então outra morte como assim velho? acabei de chegar aqui pronto eu não vou ajudar ninguém não tchau agora que eu acho que a minha pessoa morre eu ouvi alguém eu ouvi alguém eu preciso de ajuda aqui então você é oficial de requisito certo se eu não me engano vou tentar de salário filho vamos lá um escudo aí sobrevive que isso velho? uma voz, Herald uma voz, Herald vamos levanta, levanta, levanta a fieira vai se esplodir abre ele, man, ele vai me arrebentar, reanimar ela você não vai me espludir tem para salvar ela a fantasia? a fantasia! ajuda-me! levanta, 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 levanta eu sei que o seu nome estamos honrados Nós fizemos tudo o que podemos, para a Chantria Acho que não muda nada você salvar os aldeões da missão, mas o que custa né Move! Keep going! A Chantria é seu shelter Ele tentou impedir um templar, a pedra foi muito profundo, ele vai morrer Que garante garante Harold, nossa posição não é boa, aquele dragão se derrubou qualquer vez que você nos ganhou Eu vi um archdemônio, eu estava no Fade, mas ele parece assim Eu não me importo o que ele parece, ele tem um caminho para aquele armamento, eles vão matar todos em Haven O velhão não importa sobre a cidade, ele só quer o Herald Como posso detê-lo? Eu não me importo o que ele quer, como eu o parque? Não será fácil, ele tem um dragão? Nós sabemos o que ele... Herald 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 Não há tantas técnicas para fazer isso sobreviver. A única coisa que deslizou eles foi a avalanche. Nós poderíamos transformar os restos trebuches e causar um último deslizamento. Nós estamos sobrevivemos. Para atacar os inimigos, nós vamos destruir o Haven. Nós estamos mortos, mas podemos decidir como. Muitos não conseguem essa escolha. Verdade. Sim, isso. O Chancelor Roderick pode ajudar. Ele quer dizer isso antes de morrer. Há um caminho. Você não saberia isso. Se você fizer a piscina de sombra, como eu tenho. As pessoas podem escapar. Ela deve ter me mostrado. O Andraste deve ter me mostrado, para eu te dizer. Se essa coisa está aqui para mim, eu vou fazer ele lutar por isso. E quando a montanha derrubar, o que é você? Eu seguro a montanha de volta, velho. Não, por isso eu morro, não. Talvez você vai surpreender. Fique um caminho. Inquisition. Segue o Chancelor Roderick pela Chancelor. Move! Herald. Se você é pensado por isso. Se a Inquisition é pensado por isso. Eu te peço. Eu vou testar um caminho antes de você. Um forte abraço. Eles vão pesquisar os tr maltrativos. Seguem uma atenção do elderly até que estamos por cima da linha de fogos. Se nós tiverem uma chance. Se você tiverem uma chance. Deixe aquele coisa se ouvir. Muito obrigado Os aldeões que morreram Assim como eu achar o caminho Achei aqui Achei aqui Eles tão batendo gente, deve ficar pulando pra lá pra cá Para de bater Tops E agora Um pouquinho mais que tem aqui Pegando fogo bicho eu sou imune ao fogo Isso não Isso ai Eu chego lá embaixo agora Bom, acho que é o caminho normal né Só pode ser Esse cavalo é vermelho que eu sei que é embaçado E agora Vamos ver mais Caramba Se o ataque dele tira bastante vida Eu peguei Eu peguei um item que não falou qual era Carasqueiros É só o outro Carasqueiros 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 No topo Carasqueiros Eu montei inteira ali, tá vindo mais gente aí velho, pega lá Boguei um pouco a câmera aqui Continua girando aí galera, boa sorte pra vocês Tá velho, deixa eu continuar girando Não deixou mesmo Uma manhã de fogo Eu vou usar o dissipar aqui Talvez eu consiga fazer para a estratégia de me ajuda Escudo em mim Nossa gente, me larga, por que tá todo mundo com medo? Vendo, sai daí Tá bom A vontade de trazer a Viviana que as magias dela praticamente todas dão o efeito de stun, né? Quando ninguém fica tonto Agora, se vocês me permitem, eu vou pegar os itens com toda a paz do mundo Tem uma coisa aqui que eu nem preciso, mas tô pegando porque... por que não? E agora se a gente volta, é girar o negócio Nossa, eu dou uma girada e já tem inimigo brotando Vou girar mais Vou girar mais Vou girar mais Vou girar mais Vai, gente, baixe lá nele, ó Vai, gente, baixe lá nele, ó Isso Tá, agora falou que os durões estão chegando, então vamos ficar de gobo aqui, né? Tá, agora falou que os durões estão chegando, então vamos ficar de gobo aqui, né? Nossa, sério, tá todo mundo atrás de vocês Tá no escudo aí Ah, você veio em cima de mim, velho, tá brincando Ah, você veio em cima de mim, velho, tá brincando Dá uma agente de fogo aí Só que tá no frente Vigar o seu, volta pra ele aqui Por enquanto estamos bem expulsando, então, né? Quero nascer mais inimigos e eu paro de girar. Eita! Surgiu ali um Capitão do Cavaleiro Denam. Que diabos é isso? Não sei, mas ele parece bugado. Por mim não pode ficar bugado, ele vai ficar pulando. Ah, não, já acordou. Deve ter metade da vida acordou. Bom, Serra, é só se ficar aí atrás, tá muito tranquilo. Deixa eu mandar Serra atacar esse cara aqui. Eu não sei se ele vai dar algum boost pra esse cara. Vou dar até onde se para aqui pra tirar alguma coisa. Eu posso manter alguma coisa que eu possa ter. Eu vou gerar raiva. Eu não vou errar. Split na galera. Gobbe! Opa, que grito Fizou 12 Pego item Não é sempre que você mata um demônio pra pegar ele, entendeu? Voltamos a girar Continuando a girar Agora a China caiu até o final, deve ter me matado todos os bichos Gira rápido, sei Sucesso Como diria o Orchid dos Soros Anéis Cata-Pauts Adiantou nada no meu plano Tá pegando fogo Cata-Pauts 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 Vou pegar essa espada aqui e vou enfiar na sua garganta Eu sou mago e vou reestabilitar Esse é o sinal E você, eu não vou sofrer nem um rival desconhecido, você deve morrer E agora? Hora de brilhar E agora? Vou amendecer, meu Deus, eu preciso falar uma coisa épica porque senão eu vou estragar o momento Eu já estou estragando o momento enrolando para falar Você é um tolo arrogante Seu arrogância te blinde, bom saber Se eu estou morto, não é hoje Calma ai malandro Para que eu segurei a espada, se eu podia dar um chute, não sei, mas é isso ai Sem a espada ia ficar meio, assim, ia ficar menos climática, então como ele pegou a espada e falou Não é hoje Filhão Sai Filhão Paguei algum negócio da Orange aqui que eu não estou vendo porque minha webcam está na frente, mas... Acontece Filhão 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 Onde é que eu tô, meu Deus? Será que eu estou na lagoinha? Arfa O que é arfar? O que é um lugar muito louco, bicho E aqui pra cima de mim não tem nada Eu não tô muito bem, pela vez, né? Porque eu tô andando só Tá bom, vamos andando Encontro uma maneira de avançar Indo para frente Encontro uma maneira, só tem uma saída Bicho, eu não tô bem, não, mano Força Filho de luz Tá de brincadeira, como é isso? Eu sou mago Marca da fissura Você ganhou a marca da fissura Uma habilidade baseada na concentração A marca da fissura causa um imenso dano E pode até matar instantaneamente alguns inimigos Na verdade, a habilidade baseada tá é Olha isso Cada membro do grupo tem um medidor de concentração problem Mas todos ganham concentração quando alguém do grupo infleje dano Rapaz Alguém acabou de ficar OP, hein? É, velho, tá louco Vê se for ele pra não morrer Morrer de frio A coisa mais idiota que você pode fazer num RPG é morrer de frio Eu posso chamar no cavalo Mulher bugada Eu tenho um ponto pra colocar ele no nível, mas depois eu coloco Sem problemas Não dá pra ver nada Minha mão para de brilhar Agora eu tô igual a Elza Você quer brincar na neve Você quer brincar na neve O boneco quer fazer Vou cantar isso pro ancião Exame na irmã Você podia me ouvir Minha porta abrir Eu quero só te ver Será que eu tomo copyright porque eu tô cantando a música ao invés de colocar ela? Nossa, que agonia Eu vou precisar de dar devagar Daqui 37 anos eu tô lá Força Vamos Um Dois Um Dois Ali Fogueira Dois Um Dois Socorro 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 Vocês estavam atrás da pedra o tempo todo, porque vocês já não vieram antes Que isso Dinossauro O que vocês já disseram? Isso não é o que nós pedimos para fazer Nós não podemos simplesmente ignorar isso Nós devemos encontrar uma maneira E quem você colocou? Nós precisamos de acordo com a consenso ou não temos nada Por favor, nós devemos usar razão Sem a infraestrutura da Inquisição Nós estamos... Eu não posso chegar de onde Ela não disse que poderia Isso ai Devo ajudar a planejar Se eles estão discutindo sobre o que nós faremos depois Eu preciso estar lá De novo Outra voz De novo 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 E ai galera Também 100% Pronto para atividade Vocês não Caçando até dentro da mesa ali O que é isso? E as homens fall, keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the path is dark. Look to the sky, come on, hey, soon. I don't know the music, that's why I'm not singing. The night is long, and the path is dark. Look to the sky, for one place to go, but one will come. An army needs more than an enemy. It needs a call. A word. Lá vem. Que conveniente, ter uma tocha no meio do nada. A wise woman, worth eating. Her kind understand the moments that unify a cause. Or fracture it. The orb that Corypheus carried. The power he used against you, it is Elven. Corypheus used the orb to open the breach. Unlocking it must have caused the explosion that destroyed the conclave. I do not yet know how Corypheus survived. Nor am I certain how people will react when they learn of the orb's origin. I do not yet know how to do it. I do not know how to do it. This whole mess is confusing. I can see how elves might be an easy target. History would agree. But there are steps we can take to prevent such a distraction. By attacking the inquisition, Corypheus has changed. Changed you. Scout to the north. Be their guide. Que disposição hein velho. Trilheiro guide esse ai. Aparecendo as montanhas nebulosas do Hobbit. There is a place that waits for a force to hold it. There is a place where the inquisition can build, grow. You'll follow me. Ec gemeinsam connections. Recording, I'll stay with the A minha pergunta é, como que a gente chega lá? Fica lá. Então gente, refúgio já era, agora a gente tá numa fortaleza de verdade. Tô de pijama gente, vocês não podem me chamar, conversar de pijama. Nossa, chamou sozinha. Eles chegam diariamente de todos os assuntos da região. O Skyehold está se tornando um pílgrima. Tem um casal novo ali. Ele queria âncora. Ele queria âncora. Então ele quer me morta. Isso é isso. O Ancora tem poder. Mas não é por isso que você ainda está aqui. Suas decisões permitem nos curar o céu. Sua decisão nos levou a sair da terra. Você é o rival do que você fez. E nós sabemos. Todos nós. Inquisição requer a liderança. Quem já está a liderando. Mas eu sou um mago. O que que eu vou fazer com uma espada maneira velho? Será que conseguiu todo mundo me olhando velho? Meu Deus. Imagino eu nessa situação. Eu ia sair correndo. Se confia em um mago é uma honra. Eu... não sei o que dizer. Eu realmente não saberia o que dizer. Diga que você não me fará regretar isso. Se você não está seguro, por que faça isso? Porque eu acredito que isso é o que foi pensado ser. Que sem você não haveria Inquisição. O que significa para o futuro. Como você nos leva. O que você nos leva. Isso é completamente para você. Da cá essa espada. Queria poder soltar magia pela espada. Ia ser. Top. Luto pela ordem. Não pela fé. Farei por ser certo. Coríntios precisa ser impedido. Farei pelo meu bom poder. Darei o exemplo como mago. Farei por ser certo. Isso não é sobre um grande mensagem. Nós temos um inimigo. E nós temos que estar juntos. Nós vamos fazer o que é certo. A Inquisição vai lutar por todos nós. Onde que você nos leva. As pessoas têm sido dito. Eles têm. E pronto o mundo. Comandante, eles vão seguir? A Inquisição, você vai seguir? A Inquisição, você vai seguir? Vamos fazer a luta. Vamos aposentar. A sua liderança, a sua heraldade, a sua Inquisição! Nossa, tira esse pijama, que vergonha, eu vou ser de pijama nessa situação Apesar de uma reforma aí, tem que contratar um Severino, nossa, tá todo zoado Então, aqui é onde ele começa Precisamos de mais informação Alguém tem que saber algo sobre Corypheus Apesar de ver ele no campo, a maioria não acreditar que ele ainda existe Nós temos uma vantagem Nós sabemos o que Corypheus quer fazer depois Naquele estranho futuro que você experimentou Empress Selene foi assassinada Imagina o caos que a morte ela causaria Com a armada Uma armada que ele vai bolster com uma grande força de demôn Ou como o futuro nos diz Corypheus poderia conquistar a toda a cidade de Thedas, Deus ou não Deus Eu me sentia melhor se nós sabíamos mais sobre o que estávamos lidando Eu conheço alguém que pode ajudar com isso Todo mundo atingindo todo inspirador, jogando minha memória Então, eu senti uma mensagem a um velho amigo Ele se passou com Corypheus antes e pode saber mais sobre o que está fazendo Ele pode ajudar Eu estou sempre procurando novos alias Por favor, me apresento Por favor, me apresento Parando em torno pode causar um confusão Parando em torno pode causar um confusão É melhor que você se encontre em privado Em confusão Confira-me, é complicado O que você falou, rapaz? Vamos quebrar você na porrada agora E abrindo seus olhos Você vai ver que a Inquisition Está tirando Olha o desenho na sua cara aqui Está tirando Se liga, malandro Então galera, eu vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Clica no sininho para receber notificações Vejo vocês na próxima parte de Dragon Age Inquisition Tchau